Presidente, boa tarde a quem nos assiste, boa tarde às trabalhadoras e trabalhadoras aqui da Câmara, aos colegas e colegas que estão aqui presentes. Hoje eu gostaria de fazer um pronunciamento diferente. Às vezes nós nos perguntamos qual é a melhor forma de se comunicar com o povo. E no Brasil a nossa cultura popular é muito rica e deve ser valorizada, especialmente aqui no Parlamento. Lá no meu Nordeste é muito especial a literatura de cordel. Então eu trouxe aqui um folheto de cordel que está fazendo muito sucesso lá no Rio Grande do Norte. Os cordelistas que fizeram foram a Baeté do Cordel e Marciano Medeiros e se chama Diga Não à Reforma da Previdência. Por causa do tempo eu vou ler só alguns trechos, mas eu requeiro desde já que o folheto conste nos anais dessa casa. Nosso povo está sofrendo, luta por sobrevivência, quer saúde e educação, projetos de competência. Por isso rejeita a reforma da Previdência. Eles querem destruir nossa aposentadoria do pobre trabalhador que batalha todo dia, muitas horas no batente, ganhando uma ninharia. Se quiser se aposentar com benefício total, que pague 40 anos para receber integral. Coisa que vai ser pior para o trabalhado rural. Reduzir o benefício daquele idoso carente de bem quase uns mil reais para quatrocentos somente. O governo dos riquinhos quer maltratar muita gente. Outra meta apresentada pelos grandes traidores não caiam no papo mole desse grupo de impostores, que busca cortar salários, diminuindo os valores. A redução é maluca, projeto do satanás. Procurem ler as notícias nos sites e nos jornais. O pobre receberá um corte nos seus reais. Um governo de mentiras demonstra tese brutal de aumentar a deserção do sítio para a capital, pois vão criar mil barreiras para a população rural. O projeto é desumano, vai matar o cidadão. Eles pretendem fazer, na reforma, ingratidão, privatizando os salários e em capitalização. As mulheres brasileiras ficarão prejudicadas. Vão aumentar as idades para as nossas aposentadas, que trabalham em casa e fora, em duas fortes jornadas. Se vocês querem reforma, eu digo para os senhores, vocês vão sacrificar os nossos trabalhadores e deixar sempre de lado os maiores devedores. E vocês sabem quem são, de quem se deve cobrar, os nomes dos devedores vocês devem publicar. E são as grandes empresas que deixaram de pagar. O povo fala com raiva contra um grande sacrilégio, onde os bancos e os patrões terão total privilégio. Vamos falar contra isso da casa até o colégio. Essa reforma maldita pune o cidadão honrado, fazendo o povo mais pobre continuar afetado. Pois só na beira da morte que será aposentado. Obrigada, presidente. Quem gostou pode passar no nosso gabinete, que a gente providencia para vocês levarem para os seus estados. Eu peço a divulgação na Voz do Brasil. Obrigada pela atenção.